Eu vou encher uma mala pra ter tristeza. Quê? Dá pra pegar uma! Acabou! Engraçado! Momento stand-up! Comet! Viu o mar! A pessoa tá dando risada! Ele tá gravando! Claro! Vou deixar ele sozinho pra ver. Beleza! Recado pro Wesley! Puxação! Pegou na rocha! Recado pro amigo Wesley! Wesley! Amigo Wesley! Amiga Miriam! Felizmente vocês não puderam vir aqui na praia. Estão fazendo muita falta aqui. Os efeitos especiais passando na câmera. Vocês podem ver. Torre alto mar né? Wesley Miriam! Vivian! Igual o Nero também né? Os passos né? Socorro! 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 Vixi! Tem um jacarézinho agora! Pulando! Especou! Pessoas do vida sódio! Os efeitos! Os efeitos! Os efeitos especiais! Os efeitos! A gente tá cego! Não tá pegando ninguém! Faltou tu aqui Faltou tu aqui moleque, passo, passo, foto, passo, entendeu? Mas ai na melhor hora acredito que tu vai estar aqui moleque Com uma nota ai como sempre aqui na praia Faltou tu meu passe, na melhor hora tu vai estar aqui Eu vou dar um beijo Beijo pra tu moleque, saudade, ta ligado? Tá ai também aqui, manda um beijo pra tu Tem simpatia pra tu moleque Apaga, apaga O olho, o nariz